A flor murcha e cai Mas o amor permanece Dentro de nós, sincero carinho Não deixa sozinho o coração ou não A alma não são palavras Traiçoeiras, alegrias Mais um sentimento A ser aprendido Tendo sempre ouvido Adeus Adeus Deixa quebrar Coração de pedra Deus pode aquecer O amor em você Seja qual for A situação Deixa quebrar Coração de pedra Coração de pedra Coração de pedra A flor murcha e cai Mas o amor permanece Dentro de nós, sincero carinho Não deixa sozinho o coração ou não, ou não A alma não são palavras Traiçoeiras, alegrias Mais um sentimento A ser aprendido Tendo sempre ouvido Adeus 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 Tendo sempre ouvido Coração de pedra Coração de pedra Coração de pedra Coração de pedra A flor murcha e cai Mas o amor permanece Dentro de nós Sincero carinho Não deixa sozinho O coração